Opa, beleza pessoal? Vamos lá para mais uma série de vídeos aqui no canal. E nessa série a gente vai estar falando sobre a criação de aplicações web com o Delphi. Eu trouxe até alguns detalhes aqui do que a gente vai ver no curso. Então a gente vai criar uma aplicação web com o Delphi do zero. A gente vai desenvolver uma aplicação completa com o back-end e o front-end. E a gente vai implementar no conceito de três camadas. Então a gente vai criar o nosso back-end, uma API REST. E aí a gente vai fazer a nossa parte web apenas com a parte visual, consumindo a nossa API. E com isso a regra de negócio fica tudo no back-end. Isso é ótimo, porque daí a gente pode aproveitar o nosso back-end e também vai utilizar em desktop ou em mobile, por exemplo. E o front-end a gente vai utilizar o Delphi e o template bootstrap. Então o template bootstrap a gente já pode pegar um site bonito, um site responsivo. E a gente vai ver como é muito fácil a gente manipular ele com o Delphi, interligar ele com o Delphi. E o código fonte gerado a partir disso, pessoal, o Delphi vai gerar basicamente JavaScript, HTML e CSS. Ou seja, são a linguagem nativa dos navegadores. Então com isso você pode escalar o seu projeto web sem nenhum problema. E também fica muito fácil distribuí-lo. Porque você não tem um executável, um binário rodando, nada disso. Você tem apenas linguagem nativa da web. E o código fonte todo vai estar no GitHub. Então aqui na descrição vai estar todos os links necessários para baixar e seguir aqui nosso projeto. Aproveita, pessoal, já se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para você não perder nada, nenhum vídeo novo. Então vamos lá para o código fonte e vamos criar a nossa aplicação. Vamos iniciar uma aplicação VSL normal. Já vou pegar aqui o caminho da pasta, a gente vai salvar tudo aqui. Já vou vir em Save All. Essa pasta aqui que eu vou disponibilizar para vocês, pessoal. Então eu já vou deixar aqui com os nomes todos certinhos. Essa principal vai se chamar server.main.view. O nome aqui é só para ficar bem detalhado para vocês depois. O nome dele eu vou chamar primeiro de server. Ótimo. Já vou trocar o nome do formulário aqui em si. Vou colocar aqui server.main.view. Vou colocar aqui dois botões. Colocar um botão aqui, outro botão aqui. Esse aqui vai ser o botão de start. Esse vai ser o botão de stop. Beleza. Agora a gente vai adicionar os componentes que a gente vai utilizar, pessoal. Primeiro a gente vai criar nosso back-end, né? Nossa API hash. E depois a gente vai criar o nosso front-end ali web para consumi-lo. Então eu vou vir aqui e criar um data module. Já vou salvar o nome também. E o nome dele vai ser xdata.dm. Então a gente vai utilizar os componentes do xdata, pessoal. Uns componentes muito robustos, né? E bem simples de utilizar para a gente criar nosso back-end. Vou deixar o link aqui também para a instalação dele. Basta clicar aqui em filtro real. Eu estou utilizado há bastante tempo. Você pode utilizar sem nenhuma limitação. Ele é bem tranquilo. E tem um vídeo aqui também no canal ensinando a instalar com detalhes. Mas é um executável. É só próximo, próximo, próximo e está instalado. Não tem segredo. Então a gente vai vir aqui e pegar o componente xdata-server. Adicionar ele aqui. E ele precisa desse dispatcher. Então a gente vai vir aqui e escrever dispatcher. Vou pegar o último aqui, que é o parko-http-sys-dispatcher. E aí a gente vai vincular aqui. Então basta você adicionar os dois na tela. Fazer o vínculo. E aqui no xdata-server, colocar qualquer base URL. Então ele sugere algumas aqui. Eu vou selecionar essa aqui. Você pode colocar qualquer uma aqui que vai funcionar. Qualquer porta, qualquer base URL aqui. Esse Sparko aqui que inicia ou fecha aqui o nosso servidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o nome aqui também do nosso data module. Eu vou colocar aqui também de xdata-dm. Beleza. Eu vou dar uses nele aqui. Então eu posso vir aqui e colocar aqui xdata.dm. Já vai fazer os uses aqui pra gente. E aqui no start. Então eu vou vir aqui xdata-dm. Vou pegar o Sparko aqui, o componente. Start. Vou copiar esse trecho. E no botão de stop, eu simplesmente venho aqui e dou um stop. Com isso pessoal, se a gente rodar nosso servidor, nossa API, já vai estar rodando. Start, né? Posso vir aqui, só pra eu ver a porta aqui, o caminho certinho que ficou. Eu posso vir aqui e já, um lugar que tá o mais aqui, eu coloco local host, né? Porque eu tô local aqui, local host. E pronto, a gente já tem um API rodando aqui, já tá respondendo pra gente. O próximo passo pessoal, a gente cria as nossas services. As nossas services é onde vai conter os nossos endpoints, as nossas rotas. A gente pode gerar isso manualmente aqui, mas o xdata já facilita isso pra gente. Já tem um wizard que faz isso. Basta eu vir aqui em file, new, eu venho em order. Aqui eu venho em tmsxdata. E essa é a última opção, tmsxdata service. Ele vai me pedir algumas informações. Como eu vou trabalhar com a tabela clientes, eu vou colocar aqui clientes. E aí ele já fala aqui como que vai ser o nome, né? Dessa service. Eu posso deixar marcado aqui pra que ele gere a interface e a implementação separado. Isso é bem interessante, porque depois no nosso cliente, no nosso front-end, a gente pode utilizar somente o arquivo da interface. E fica de uma forma muito fácil a gente trabalhar. E aqui ele adiciona alguns métodos de exemplo. Então, eu vou dar um finalizar aqui. Ele vai gerar pra gente. Então, ele gera esse arquivo aqui que tem a interface e esse que tem a implementação. Eu já vou salvar os dois também. Eu vou dar um save alvo. Vou vir aqui em src e vou criar uma pastinha chamada clientes. Eu vou salvar aqui esse nome aqui de cliente service, que é onde está a nossa interface. E a implementação eu vou salvar junto aqui com cliente service implementation. Feito isso, a gente já tem a nossa primeira service aqui, nossos endpoints. Então, eu já posso fazer um teste. Eu vou executar aqui, vou dar um ok aqui, ele vai fechar e vai abrir aqui novamente pra mim. E aí a gente vai rodar esse primeiro endpoint. Eu vou dar um start, ok. Então, pra gente acessar, pessoal, a gente tem que acessar o nosso endpoint em si, né? Então, cliente service. Então, eu vou vir aqui. Vou vir aqui, barra cliente service. E aí eu posso acessar os nossos métodos aqui dentro. Então, eu posso pegar aqui o sum, por exemplo, e acessar ele. E aqui eu posso acessar via get, né? Porque se a gente olhar aqui, tá aqui a http get, né? Então, o que ele espera? Dois parâmetros do tipo double. E o que ele vai fazer? Se a gente olhar aqui na implementação, o que o sum faz é pegar os dois valores que a gente vai passar e somar e retornar ele. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um ponto de interrogação. Ele já até trouxe aqui pra mim. Então, eu vou colocar aqui o meu primeiro parâmetro A igual a 10, um E comercial e um B igual a 5. Ele já faz a soma aqui pra mim. Bom, já soma aqui. Normalmente, esse A e B são carry parâmetros, pessoal. Por isso que a gente tá passando daquele jeito pelo navegador, ok? Aqui a gente já tem o servidor. Ele já tá rodando. O próximo passo é a gente trazer, colocar o banco de dados aqui dentro. Que isso que é o interessante, né? Então, a gente criar os nossos endpoints pra consumir uma base de dados. Então, pra isso, a gente primeiro vai criar um novo data module. Então, eu vou vir aqui em File, New, Data Module. Ótimo. E aqui a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados normal. FD Connect, primeiro, né? Eu poderia utilizar os Euslib, pessoal. Qualquer componente de conexão, tá? Aqui, independe. FD Carry. Tá aqui. Eu já vou trocar o nome dele pra... Vou trocar o nome dele aqui pra QClienters, né? Minha Carry Clienters. E eu vou colocar também... A gente vai trabalhar com o banco SQLite. Pra ficar mais fácil pra eu distribuir pra vocês. Então, basicamente, vocês vão rodar e já vai funcionar. Mas poderia ser qualquer banco aqui. Também não interferiria, tá? Qualquer banco que o FileDak aqui trabalha, por exemplo. Aqui, então, eu vou colocar também um SQLite Drive Link. Ótimo. Beleza. E aqui a gente vai fazer a nossa conexão. E pra isso, eu já vou pegar um banco que eu tenho aqui. Já vamos colocar aqui dentro da nossa pasta. Um DB. E é um banco que a gente tem utilizado pra teste aqui. Ele já tá... Já tem clientes de cidade nele. Então, eu vou vir aqui e falar que é um SQLite. Basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é colocar o caminho do banco. Então, eu vou copiar aqui essa pasta e vou selecionar o banco aqui. Então, só se atenta aí quando for testar que esse caminho aqui tem que ser um banco, né? Ele tem que conseguir achar esse caminho aqui no computador de vocês, né? Ótimo. Então, já tá conectando. Eu vou vir aqui e desabilitar o login property. A minha... O meu... A minha carry já tá linkada lá. Basta agora eu vir aqui, então, e colocar aqui o meu SQL. Então, select asterisco from clientes. Vou executar aqui. Já trouxe pra mim. Ok. Vou dar um botão direito. Vou dar um botão direito. Field Editor. Control A. E vou adicionar todos os fields aqui. Sem segredo, pessoal. É uma conexão normal que a gente já tá acostumado a fazer aqui normalmente. Já vou salvar ele aqui também. Save. Vou salvar em src. E o nome dele vai ser database.dn. Beleza? Vou trocar o nome aqui dele também. Database.dn. Ponto não. Database.dn. Beleza, pessoal. Agora, a gente tem que ter acesso a essa conexão do banco aqui dentro, né? Da nossa implementação. Dentro da nossa implementação. Então, pra isso, a gente já vai dar uses ali nele. Na nossa data module. Ó, vou dar uses aqui. Beleza. E não é uma boa prática, pessoal, utilizar essas variáveis globais que o Delphi queria pra gente. Muito menos quando a gente vai utilizar numa API. Porque na API, a gente vai ter várias requisições ao mesmo tempo. Então, o correto é a gente criar e destruir sempre a conexão com o banco de dados. Pra não ter problema de memory leak ou de sobrecarregar, na verdade, né? O servidor, quando tiver muitas requisições. Então, pra isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui dentro aqui da minha classe do cliente service. Vou criar aqui um fdm. E ela vai ser do tipo t database.dn. Tá? Então, ela é do tipo aqui da minha, do meu data module. Então, eu vou criar um data module pra cada requisição. Então, eu vou vir aqui. Vou copiar. E vou criar aqui, então, o public. Ótimo. E aqui eu vou criar o constructor dessa classe. Create. O destructor. Destroy. Override. Beleza. Contour, shift, c. Vou recortar aqui. Vou clara aqui. E aqui a gente vai fazer a criação, então, dele. A gente vai instanciar aqui, ó. No create. Create. Eu vou falar que o dono é new, né? Que não é ninguém. Porque aí eu mesmo vou gerenciar. E vou dar um ponto free aqui. Vou destruir essa conexão. Então, aqui a gente já tem, então, a nossa conexão, né? O nosso data module aqui dentro. Então, agora basta a gente utilizar. Então, pra isso, a gente vai vir aqui. Eu vou tirar esses métodos que foram criados aqui, então. Aliás, eu vou tirar esses aqui. Vou deixar esse sum aqui. Vou aproveitar ele. Então, o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero o método get, né? Http get. Eu vou chamar ele aqui de getNome. A gente vai utilizar ele pra teste por enquanto. Eu vou passar aqui, então, um id. Que vai ser do tipo inteiro. Inteiro. Opa. Inteiro. E ele vai retornar pra mim uma string. Então, esse vai ser o meu método. Vou copiar aqui. Então, coloquei aqui na minha interface. Vou lá na minha implementação, pessoal. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui, então. Então, onde estavam os métodos aqui, ó. Eu vou colocar aqui apenas o getNome, que é o que a gente vai utilizar agora. Eu posso apagar esses outros que estavam aqui, né? Que eu não vou utilizar. Aquele que deu de exemplo. Então, o control shift c. E ele vai trazer aqui pra gente o método declarado aqui. E ele já traz a implementação aqui pra gente. Então, agora basta a gente recuperar o dado do banco de dados. Pra isso, a gente vai pegar aqui, então, o nosso fdm, ponto. Vou pegar minha carry clientes, ó. Vou dar um close nela aqui. Pra garantir só, né? Vou até copiar aqui. Vou vir aqui, ponto. SQL. Posso pegar aqui um ponto text. E já passar o SQL pra lá. Vou colocar aqui, então. Select. Asterisco. From. Clientes. Onde? O campo id, né? Seja igual. E aqui eu vou passar um parâmetro id. Beleza. Aqui eu vou pegar, então, o ponto param. Param by name. Vai ser o parâmetro id, né? Que eu tô esperando aqui. Ponto as integer. Recebe o parâmetro que foi passado aqui, ó. Que vai ser passado porque eram parâmetros lá. Id. Ótimo. Aqui eu pego e dou um ponto open. Beleza. Ótimo. Interessante, pessoal. Sempre utilizar, né? Nunca concatene aqui, né? O id, né? Por exemplo, colocar aqui mais, né? Id e tal. Porque daí você pode estar abrindo a sua aplicação pra SQL inject, por exemplo. Então, sempre utilize o param by name aqui. É sempre uma boa prática eu utilizar ele. Beleza. Aí eu vou pegar aqui e ponto... Fazer uma condição aqui, na verdade, né? Se ponto exempt. Então, se não encontrou aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu posso... Eu posso dar um raising. Colocar aqui, então, a cliente não encontrado. É, vamos deixar assim por enquanto. Ele não vai achar aqui. Basta a gente vir aqui e colocar aqui system.sysútils. Beleza. Ótimo. E se ele encontrar, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar apenas aqui o nome. Então, eu vou dar um result. Ó, recebe o fd carry aqui, ó. Carry. Nome. Ponto as string. Ótimo. Vamos testar, pessoal, ver se vai funcionar mesmo. Vamos vir aqui, executar. Vou dar um start. É, beleza. Agora aqui, então, a gente vai pegar o get nome, ó. Get nome. Beleza. E aqui ele tá esperando que a gente passe um parâmetro chamado id. Então, eu vou vir aqui, ponto de interrogação, id igual. E vou passar o número 5, por exemplo. Get, faltou um T aqui, ó, no nome. Ótimo. Já trouxe pra gente lá, pessoal. Cliente, opa, cliente 5, né? Se a gente olhar lá no banco, vai tá correto, ó. O 20, ele trouxe. Se eu pegar aqui, ó, 200, ele trouxe, ó. Nome, teste, postman alterado, tal. E se eu pegar o número aqui que não tenha, aí ele retorna pra mim um erro lá, ó. Cliente não encontrado. Então, aqui, pessoal, a gente já tá acessando o banco de dados e já tá retornando um dado. Notem que a gente tá retornando uma string aqui. Então, eu faço a conexão, eu vou uma string. Se eu quisesse retornar um JSON, eu retornaria um JSON aqui, montaria o JSON e retornaria ele. Um JSON array poderia serializar um dataset num JSON array e retornar ele, tá? Só que a gente pode aqui também, pessoal, fazer algo que eu acho que é o mais poderoso do xData. Que é retornar um objeto. Então, eu posso retornar aqui um objeto cliente. Eu posso receber um objeto cliente. E ele faz toda a parte de transformar em JSON e fazer esse envio do frontend e do backend. Ele que se encarrega de fazer toda essa parte. E eu continuo trabalhando com objetos. Pra mim, é transparente isso. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Como a gente faz pra trabalhar com dados, com mais dados aqui, né? Retornar e receber mais dados aqui como objetos, por exemplo. Na próxima aula, a gente dá continuidade. E a gente vai criar aqui, então, os endpoints pra fazer o get, pra listar os dados, pra fazer o update, pra fazer o delete dos registros do banco de dados. Se inscreve no canal aqui pra não perder quando a gente já lançar, né? A gente vai lançar já em seguida esse vídeo. E compartilha com os amigos. E até a próxima. Tchau. Tchau.